Música O câncer de mama adequadamente tratado leva a uma sobrevida superior a 5 anos na maior parte das mulheres. Nos Estados Unidos, essa sobrevida chega a 89% das pacientes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a média é de 61%. E no Brasil, como os casos de mama são diagnosticados já num momento mais tardio, num estágio mais avançado, conseguimos apenas 49% a 50% de sobrevida após 5 anos de tratamento. Música